Música É isso aí, hoje é o momento de muita felicidade, mais um episódio aí da série Tempero das Favelas, vocês vão conhecer comigo hoje aí a comunidade Santamaro, Morro do Santamaro Santamaro, Morro Santamaro fica no bairro da Glória e cara, eu sempre, acabou de passar aqui num sinal Aonde a rapaziada aí faz a sua correria, vende amendoim, bala, é muito comum isso nos sinais aqui no Rio O cara colocar ali os produtos que ele vende em cima do retrovisor E eu sempre procuro fortalecer eles e estava interagindo comigo, perguntando qual canal que ia passar e tal Então sempre que você estivesse lá num aplicativo de corrida Ou num amarelinho, ou num carro seu Cara, poder fortalecer esses guerreiros aí, faça, pra salvar vidas E falando em salvar vidas, a gente vai mostrar lá como é que é a comunidade lá no Morro Santamaro Um projeto muito legal, que é o Ademáfia E Ademáfia é a instituição que justamente está introduzindo aí o esporte E projetos sociais e culturais na comunidade pra salvar vidas É isso, a gente está a caminho, passando aqui pelo Cosme Velho agora E já, já, já chego lá Vou comer um PF ali numa daquelas Pensões Barzinho que tem ali E é isso, vamos nessa Meu nome é Guilherme Camocardi Quem não me conhece E começando aí mais um vídeo Rio Forfã com muita alegria Diretamente aqui do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Vamos nessa Acabei de chegar aqui nos pés do Morro Santamaro Essa região aqui é muito doida, cara Porque dependendo da rua que você está São três bairros Santa Tereza, Glória e Cateite E, pô, se você descer uma outra rua aqui Que é a rua Santamaro também dá no Largo do Machado Então meio que esse morro ele pega praticamente quatro bairros E vou encontrar o Luquinha Que, cara, é o fundador do projeto Ademáfia É uma instituição bem bacana Rola escolinha de futebol Escola de skate Luquinha é ex-competidor de skate Anda muito de skate E é isso Vai ter cumilança, vai ter sustizada Vai ter projeto social A gente vai enaltecer essa comunidade Mostrar o que ela tem de melhor A alegria do povo Do Morro Santamaro E como eu estou aqui na rua Santamaro Esperando encontrar com ele Eu vou achar aqui uma pensão Já para almoçar Porque está na hora do almoço E é isso Vamos que vamos Momento de muita felicidade, cara Eu... Vocês não tem ideia da... Da alegria E da emoção, cara De gravar essa série Tempero das Favelas Não tem como se emocionar É isso Hora do almoço É isso aí Hora do almoço Estou aqui no boteco Pé de Santa Tereza Mais conhecido aí como Cantinho do Sabor Aqui, para quem é local E para quem não conhece Aqui era praticamente O celeiro O berço do chorinho Se eu não me engano Aconteceu aqui Às quintas-feiras Aos sábados Lá na Praça São Salvador Em Laranjeiras E aqui é um bom lugar Para você tomar uma gelada E comer aqui Uma comida gostosa Caseira Por um preço justo Esse prato aqui Rabada com cuscuz Agrião e batata R$17 Cada dia da semana Tem uma comida especial Hoje é dia de rabada Bora machucar E esses botequinhos Eu adoro Contém esses garrafões Gigantes de pimenta Então já vamos iniciar aqui A refeição Com aquele momento Taca de pimentinha É isso Cara, a rabada Tá linda Olha isso aqui Tá um negócio Brilhando Humm 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 Na frente desse boteco aqui É onde eu tinha o costume De lavar o carro Com a rapaziada aqui Já um salve aí Para o Lacraia Para toda rapaziada Lacraia aqui Lavava o meu carro Bom Rabada tá boa Cuscuzinho Com calabresa Humm Ó, delicioso Batatinha Agrião Humm Humm Cuscuz com a graxa Pô, fantástico A graxa da Da rabada Humm 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 Os 17 reais Você come aqui No Rio de Janeiro Humm 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 Tá uma delícia Tá Supra sumo Da rabada O pirulito da rabada Essa aqui Eu vou confessar que Nem tá tão macia Mas tá muito boa Não tá dura também Mas não tá Desmanchando do osso Assim com facilidade Mas é tudo certo É só um estilo de Fazer uma rabada diferente Humm 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 Hoje é dia de carne assada também Deve tá incrível Humm Quero muito que volte o Chorinho Era incrível trazer os turistas aqui Pra quem não sabe Eu sou guia de turismo Nas horas vagas E tinha esse costume De trazer os estrangeiros aqui Eles piravam Vamos torcer pra que um dia volte Lacraia Vai mostrar pra vocês o Lacraia A carada é a seguinte Bem na frente do Boteco Pé de Santa É o Lava Jato aqui Onde eu lavava o carro Quando tinha a Zafira Se liga só Ó O teu apelido era Lacraia O teu apelido era Lacraia, né O teu apelido era Lacraia, né? Só um minutinho Tô ocupado aqui Valeu, tranquilo, irmão Tranquilo Ó, coroa aqui também das antigas Das antigas Eu esqueci teu nome Eu esqueci teu nome Ceará Ceará O apelido dele não é Lacraia? Lacraia Lacraia fica bolado, né? Ele falou que não vou conseguir mais andar aqui na rua Benjamin Constant Sei lá Ele falou Pô, tu continua nessa aí Tô no... Mas agora tem um novo Tem um novo apelido? Lula Molusco Lula Ah, é Molusco, mané Aí Ele tá bolado, mané Acho que ele vai me agredir Caralho Acho que ele vai me agredir Ele falou que eu não vou mais andar aqui na Benjamin Constant Eu gosto de você Só não gosto de otário, entendeu? De você eu gosto De quem é otário aqui, irmão? O cara que falou que eu vou mandar o meu nome pra você aí Tá bom? Bora aqui no otário Quem é otário? De você eu gosto pra caralho Valeu Tá bom? Quer me dar um beijinho? Segundo informações Não tá rolando mais o chorinho aqui no boteco Pé de Santa O cara fazia muito barulho Os vizinhos aqui de cima do prédio reclamaram e suspendeu E quando vocês verem aqui, vocês vão ser atendida pela simpática Marcele E aí, Marcele, tudo bem? Tudo Ó, Marcele que me influenciou a pediola de rabada Quando eu cheguei aqui ela tava comendo rabada com cuscuz Você é de qual cidade lá no Pernambuco? Itambé, Pernambuco Itambé, quem é de Itambé, dá um salve aqui embaixo E aí, você costuma ir sempre pra lá? Sempre Fui em janeiro de 2021 Vai quando agora? Em 2023 Já, já Tá chegando Quando vocês verem aqui, vocês vão ser muito bem tratados pela Marcele Beijo no coração, Marcele Obrigado pelo carinho Beijo Beijo Pô, Gerson não fica bolado de eu chamar ele de molusculo, de polvo, de lula, de lacraia Sangue bom Ceará também, tá batendo seu rango É isso, é um momento de nostalgia Eu tive a Zafira aí do ano de 2005 até 2010 E é isso, agora sim encontrar o Luquinha pra subir aqui o Morro Santamaro Partiu Beijo no coração Pra você também Lindões, lindões É isso aí, tô aqui com o meu parceiro Luquinha, beleza Luquinha? Valeu, bem-vindo SA Obrigado, porra, valeu por estar recebendo a gente aqui Cara Prazer Prazer todo meu Conta aí, cara, o que vai acontecer hoje aí Fala um pouco do seu projeto Já de antemão, cara, sou fã da sua iniciativa aí E, porra, abre seu coração, cara O mundo precisa te conhecer e conhecer teu projeto, irmão Bem-vindo todo mundo, do mundo todo que tá assistindo a gente Aqui é o Santo Amaro, Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro Sou Ademarra Lucas Sou cria aqui da comunidade Tenho 30 anos e desde os 11 anos de idade eu ando de skate É por isso você pode ver esse grafite bonitão aqui atrás Sim, tu era competidor, né? Atleta Fazia maior corre, tava meio criança E aí, hoje em dia, eu trago essas possibilidades aqui pra comunidade Pra molecada da nova geração Também teria oportunidade de tanto valorizar Né? A nossa área Entender que isso aqui tem muito valor Foi a plataforma pra eu conseguir conquistar meu espaço aí no mundo E hoje eu volto trazendo esse senso de coletividade que o skate me ensinou Pra ajudar a galera também, mano, a aumentar a autoestima E, mano, melhoria, tá ligado? A galera se sentir parte do mundo Agregar, somar com os nossos projetos aqui dentro Transformar, mano, transformar Salvar vidas Salvar vidas, com certeza Projeto social, projeto cultural Cultura, tecnologia Cinema Arte Exatamente, arte Entretenimento Eu tive essa oportunidade Eu tive essa oportunidade Consegui expandir meu campo de visão E hoje em dia, por vontade própria Eu volto pra comunidade Pra transformar E deixar o legado Essa nova geração aí tá bala Pra fazer a mudança que o mundo precisa Cara, o projeto dele é enriquecedor É inspirador Eu vou deixar todo o contato do Luquinha aqui na descrição do vídeo Venham conhecer essa comunidade Venham conhecer o projeto E, cara, vai rolar sushisada Vai rolar rango nervoso de comida de favela Bora aí E rolezada O rolé de cria hoje sem muito roteiro E tamo junto Aqui, ó Vamos que vamos Olha os cria aqui, ó Passa a visão Passa a visão Só trabalho é nóis, filho Todo mundo aqui sabe Como que funciona Exatamente Ninguém Tem que passar você Antes de ninguém Todo mundo Todo mundo sabe Como funciona É nóis É Bem-vindo, né Através de vocês Nós estamos aqui É isso, rapaziada Nós estamos aqui E outra coisa E outra coisa Eu gosto quando vem Pessoas que Dá valor à comunidade É isso É importante, né, chefe Não E outra coisa São vocês Que dá valor à comunidade Valeu Não sou eu Que dou valor Ó, eu pego o lixo E jogo Dentro da lixeira Mas tem pessoa Tem pessoas Que não faz isso É E vocês Fazem Isso Não Vou ver como é que funciona A comunidade Fazer funcionar, né não? E aí, Luque Vamos aonde agora? Lá no barbearia do Cria? É, pô, barbearia do Cria Lá, meu irmão No CH Que é aquele da comunidade Vai me deixar na régua Vou pra São Paulo Amanhã Então Ficar naqueles piques, né É isso Bora Vou lançar também Aquele bonito Representar o S.A. Lá no SP Vou lançar na tesoura mesmo Ele manda na tesoura? Também ainda Tesoura, né Valeu Valeu, mano Tô aqui na barbearia do CH Michel Platini Vou lançar o corte na tesoura E vou fazer a barba também Quem tá ligado aí já na série Tempero das Favelas Sempre sabe que tem uma barbearia Muito bacana Onde o conceito Cara, de inspirar Jovens A seguir essa profissão Que pra mim é uma arte E CH Platini É o jogador Se liga só Inspiração máxima Da nossa irmã Tô aí na arte da barbearia Vou quem tá fazendo a live Vou deixar aí o Instagram dele Acompanha aí Que é inspirador o projeto dele É nóis, galera Tamo junto CH, fala aí um pouco do teu projeto, irmão CH Barbearia Michel Platini Abre o seu coração, irmão Joga teu jogo, jogador Comecei tinha 15 anos de idade, tá ligado? Em 2016 Comecei a cortar cabelo A focar sinistro nos cortes Você tá com os dois anos? Hoje eu tô com 21 anos 21 Graças a Deus que a minha barbearia Foram É, porra Que isso aí, rapaz Tá feliz que a gente tá aqui, irmão E vai lançar o corte? Pô, me pegaram de surpresa Mas é um momento de muita felicidade e alegria Pô, muita, né? Muita correria, ó Quem conhece isso aí de menor Sabe que... Menor é talento nato E, pô, graças a esse talento aí Esse gift aí de Deus Esse menor se levantou Tá podendo ajudar a família dele Pode, pode falar Gostei, hein? Maneiro, hein? Enquanto eu espero o Luquinha Terminar o corte dele aqui Eu sou o próximo E a parada é a seguinte Cara, em todos os rolés Que eu dou em comunidade Eu sempre encontro um barbeiro talentoso Eu sempre encontro Um MC talentoso E agora vocês vão conhecer o talento nato Do jogador jovem Apenas 16 anos Kaique, mais conhecido como? 2K 2K? 2K 2K Com vocês 2K De apenas 16 anos Guarda esse nome Passando na minha favela de XE e E Lembrando antigamente quando eu tava a pé Hoje é dot no meu bolso Na carteira peixe e lobo No meu pescoço tem ouro Tô cercado de mulher Sabe como é que é Essa novinha sentando pro pai Acontece uma vez Depois dessa mina vem pedindo mais Rei da Revoada eu sou E você sabe bem Anota a placa Tô chegando Ninguém para o trem Todo dia tô rezando Pra Deus digo amém Agradecendo por tudo Com ele eu vou além Vou fazer história Pode anotar Representante da favela Meu vulgo é 2K Tô no cor E todo dia Sei que vou chegar Aqueles que não acreditam Vão me ver alcançar Eu vou calar a boca de muitos Esse não é meu intuito Vagabundo fica puto E Jesus morde as costas Faço improvisado Tenho um dom do caralho Especialista do trap Isso tudo incomoda Isso tudo incomoda E o que? Favela vai vencer Esse é meu lugar Menor de comunidade Tô aí pra somar Com os irmãos do meu lado Vou multiplicar Tenho sonho Jesus Cristo vai me ajudar Favela vai vencer Esse é meu lugar Menor de comunidade Tô aí pra somar Com os irmãos do meu lado Vou multiplicar É isso aí Lançando o corte aqui Com o CH Michel Platini Vou lançar na tesoura E aparar a barba Sempre que eu vou na comunidade Eu faço questão De estar deixando recursos aqui Pra economia gerar Então sempre que você visitar Uma comunidade aí Vem, toma um açaí Come um PF Corta o cabelo É bacana que o CH Aqui cortando o cabelo O dinheiro que ele ganha Aqui comigo Ele já vai deixar A merreca ali no açaí O cara do açaí Já vai Pôr Pobar tomar gelado E por aí vai E aí o dinheiro Circula aqui dentro Da comunidade Fala rapaziada A régua O bigode dos cria Como é que tá? Finto? É o famoso bigode na régua Aí ó CJ Afrostal Minha amiga Carol Fez a trança Pra fazer a publicidade Correria máxima Da nossa Estrutura lá do instituto Vai tá lá E o Cria-CH né Fazendo história Valeu? Lembrando aqui Luquinha Já modelou nos Estados Unidos Pra campanha de roupa De tênis da Converse Campanha internacional É Lara Garcia 20 anos Vou Bota a foto aí Pra rapaziada ver Quando ele modelou Foi que ano? É de 2019 Quando eu fui Segunda vez Estar nos Estados Unidos Legal Tá com quantos anos agora? Tô com 30 30 Tinha 27 Tá coroinha rapaz É 27 27 27 que eu tava Fala Vai tá indo shape ainda Pô Dá um caldo Ritmo de barra E é isso Ó Vou descer no lado Ritmo de 50 daqui Fechou Fechou Vou lá dar aula Praticamente Valeu Cabelinho cortado E agora Tamo indo lá Na Ademáfia Instituto Ademáfia Onde tem A quadra Onde dá aula de skate Várias outras oficinas E é bem legal O projeto É um projeto Que eu sou muito fã Lembrando Que eu vou deixar Aqui na instante do vídeo Os dados aqui Da instituição Caso você se sinta Sensibilizado Pra tá ajudando Aí o projeto Beleza É isso Vamos chegando lá Uma correria Umacussão Eu tô vendo Vai O que é isso? Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é massa podre! É isso aí, empadinha de queijo, 1,50, tá esfarelando... É uma mordida, uma mordida... Aprovada! O que é isso? 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 É isso aí, a gente vai finalizando essa experiência gastronômica aqui, incrível! O que é isso? 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 indo do morro né sim as pessoas assim os talentos rios e isso a gente agora está fazendo um projeto de deixar aqui né criar estrutura para desenvolver mas que não saia para não pensar é né mas que que também fortaleça é que deixa um legado também deixou negado faça bacana fazer a diferença mesmo cara vou deixar tudo aqui que a gente viveu hoje aqui na sessão do vídeo mas tanto os valores de tudo cara e hoje a gente comiu bastante cara eu diria que foi praticamente 12 horas de comunicação feroz pra gente criativa e tudo de bom já quero agradecer e luquinha valeu toda rapaziada do santamaro brigada e isso aí a presença foi incrível galera prazer tá se você ficar com vontade de visitar aqui cara venham vou deixar o contato do que aqui do projeto também se quiser ajudar o projeto aí é com recursos será muito bem vindo aí para dar continuidade esse projeto belíssimo se você curtiu esse tipo de conteúdo deixa sua curtida aí pra fortalecer o canal compartilha comenta se você é novo ativo o sino para receber notificação dos próximos vídeos e é isso para de falação comece aqui amassar e até a próxima de mais brigada mas não é nada para ver brigado tal junto obrigado estamos juntos inesquecível único volta e sempre a primeira é a primeira é até a próxima